Música A Mapoa tá soltinha, a madame tá que tá Agora ela tá solteira e o bicho vai pegar Ela terminou há pouco tempo e ele se arrependeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra, 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 mostra Mostra, tem que ter jogu o cu De quatro turmas tá xota Mostra, mostra, mostra Mostra, tem que ter jogu o cu De quatro turmas tá xota DJ Douglas Linhas Vai! A Mapoa tá soltinha, a madame tá que tá Agora ela tá solteira e o bicho vai pegar Ela terminou há pouco tempo e ele se arrependeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra pro seu ex o quanto que ele perdeu Mostra, 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 mostra Mostra, T5 tu joga o cu, de 4 tu bosta na xota Mostra, 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 mostra T5 tu joga o cu, de 4 tu bosta na xota Aê funkiano tube, já esquecendo a vinheta hein, vagabundo Aê funkiano tube